é o maníaco do parque ele é mais ele gosta sempre gostou ele sempre apareceu ele sempre gostou quando ele era patinador é quando ele era no patinadora lá que é daquela tipo aquele boneco é patinadora ele ele é chegava uma câmera para mostrar os rollers no Ibirapuera ele falava caraca então ele tá em um monte de matéria do estado da folha do da Globo da cultura na época de ele ser conhecido como maníaco eu sempre morria de medo é porque eu via meu pai vendo matéria vendo no YouTube escutava aquilo cara e ficava morrendo de medo isso eu com 10 anos de idade ele ficava vendo o pai dele olhando YouTube olha como ele é novo Jesus eu vi essa reportagem do maníaco do parque eu nunca cara nunca fui a fundo nesse caso por ter medo agora vai lançar um filme mas não tem problema você não é você não é foco dele e eu sei mas tipo assim como é que era a história dele e das vítimas o que que você acha que esse cara motivava ele assim ele é um psicopata classicíssimo diagnosticado como tal inclusive tanto que ele foi 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 julgado com semi semi inimputável que eu acho perigoso porque psicopata serial killers ele vai voltar a matar é a dele é da natureza ele já foi então ele não tem sua ressocialização tá numa cadeia ele vai voltar a gente não sei o que vai acontecer coitado aí eu sou uma mulher igual do que ele gostava não andaria pelo metrô como ele fazia ele tinha uma um eu acho que ele tinha uns 20 pouco ele tava bem na idade começar ele inclusive ele ele tem um passado gay inclusive ele ele tinha uns casos com os porteiros com com os caras o tempo tá nessas ideias não coitadinho dos porteiros é que por coincidência ele tinha ele tinha ele tinha ele tinha o gelador também e tal eu tenho tanto que o Ulisses me mandou o Ulisses que tá fazendo o livro né é e aí ele fica me mandando foto do inquérito fala para com isso deixa você vai me dar entrevista você fala ele não é não é horrível que o porteiro fala que ele cheirava muito mal o que acontece ele tinha uma afimose muito pesada tanto que quando ele é preso aí ele ele opera porque já tava engrenando inclusive e essa afimose dele deixava ele com pinto com cheiro muito ruim e o cara inclusive falava que era um cheiro muito forte do 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 Francisco de Assis Francisco de Assis aí ele ele então ele tem essa 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 conexão também ele passeia muito mas eu acho que às vezes ele 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 passeava pelo universo gay mas para conseguir dormir em algum lugar ter algum namorado mais velho mesmo chegar da área da vida para ele poder ter uma vida tranquila então uma onde 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 pousar assim daí ele vai morar com cara inclusive que é meio estranho também e é inclusive o nome desse cara que aparece atrás do cheque que vai um dia aparecer lá na frente que ele põe o telefone põe o nome desse cara esse cara é o cara com quem ele morava por isso que ele põe esse nome ninguém fala gente até quem me conta é uma fonte que conheceu bem forte o Francisco aí é ele era um excelente patinador de 1998 né entre 96 e 98 é preso 98 ele era um excelente patinador então eles patinavam eles faziam aqueles rollers pela paulista noite eles eram bem que era um grupo de patinadores conhecidos em São Paulo na época tal muitas matérias foram feitas com ele ele que era porta-voz praticamente porque ele gostava de aparecer só que ele começa a colocar em prática como bom psicopata psicopata ele tem uma coisa que o cano da Beatriz Barbosa já me falou e todo mundo que é a evolução dele né não seria o que ele eu quero porque o que que ele tem a ele ele tem o desejo 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 dele vai ser estruturado ao longo da vida ele não era de São Paulo a gente não sabe quando que ele pode ter começado a matar se ele começa inclusive a matar lá atrás parece que ele tinha uma namorada que deu o pé na bunda dele ele ficou chateadinho e era exatamente fisicamente a característica das mulheres que ele procurava mulheres mais morenas cabelo mais encaracolado e tudo mais e ele começa inclusive essa pessoa essa moça que foi uma das minhas 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 fontes ela conta que quando ela conhece ela ainda era muito nova quando ela fica mais velha que ele porque ele tinha uma coisa assim ele tinha até idades ele gostava de 22 25 anos e tem uma menina só que é muito diferente da que ele tinha um cara que era o perfil dele que era uma 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 punk tá na época ela era dark punk é a única é a única e aquele mais bate né ela ele ela é essa menina especificamente ele se perde dentro do parque e ela passa a noite inteira com ele acordado ele bate nela a noite inteira isso ele que conta e que mora ele pediu ela pediu para o meu Deus para de bater no meu rosto tá bom daí ela tá daí ele tira o engraçado porque ele não tinha um revólver uma faca não tinha muita coisa assim ele conseguia dominar a mulher por ele mesmo era uma coisa muito interessante isso de da metade tá entendendo que que eu gosto desse tipo de coisa não de por beijar o que atrás aí o que acontece o que que ele vai crescendo ele vai crescendo o desejo dele em cima das das personagens dele a gente não sabe se ele matava bicho antes se ele já começou a matar pessoas antes o que a gente sabe que ele começa a ter uma evolução em são paulo até até tem um um psique um psicólogo que aparece no no masculado de altamira do ivam zanzu que eu falo dele o tempo inteiro para desculpas que eu não lembro o nome mas ele é um que ele ele ficou ele diagnosticou francisco das chagas ele fala algo que é referente a todos os outros psiqui serial killers ele começa aí na escalada do prazer então no primeiro momento ele estuprava primeiro ele pegava a menina e levava para lá estuprava depois ele começa a depois só o estupro não dá para ele aquele prazer até porque como ele tinha a fimose ele não conseguia muitas vezes ter a penetração do jeito que ele queria ter ele passa a ter até a vergonha disso aí ele começa a matar e aí estuprar então começa a ter a necrofilia ele mata e depois estupra aí ele começa a ter a necrofilia ele começa a ter o canibalismo daqui a pouco porque ele vai subindo ele vai buscando aquele para entrar assim ele começou estuprando tem uma menina até que consegue fugir pelada pelo meio da 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 danxeta tem várias que ficaram vivas que reconhecem ele como estuprador porque até ele começar a matar ele e deixava vivas tem uma que ele falava falou assim você contratar dois mil em aqui sem sair você não contar eu vou saber você vai ver só e ela fala contaria até 100 mil ela conta bem e daí ela sai então se ele começa nas cada ele começa a matar depois ele começa a matar estuprar depois ele começa a matar e depois que matava ele deixava a mulher em posições sexuais para o corpo enrijecer já na posição sexual porque depois de enrijecido você não mexe mais no corpo de jeito nenhum só você quebrar e aí ele voltava e ficava transando com a mulher morta durante vários dias lambia o corpo dela toda até começar a ter larvas e essas coisas ele parava aí ele começou na última vítima que foi encontrada ali ainda em posição sexual e ainda é com carne e pele e tal mas já em estado de composição é você via a mordidas que ele tava começando a passar por canibalismo então ele tava começando a morrer já arrancando o pedaço a comer praticamente a pessoa então ele tava no escalado até que ele é preso o que acontece com ele é o seguinte ele era um motoboy uma das profissões dele aqui no final ele foi motoboy a e ele tava na empresa de motoboy tinha uma coisa muito doida ele ficava no metrô da linha azul santana na minha época era jabaquara santana agora acho que agora vai até um pouco mais né tanto curuvi ah mas era na época se eu não me engano 98 só parava em santana caraca aumento então aí aumentou sim agora que é longe pra caramba aumentou não e meu filho a gente só tinha a linha ver azul a linha vermelha e uma linhazinha verde que era vinda paulista esse era o metrô de são paulo bem vindo né não hoje eu fico fico eu fico orgulhoso do metrô de são paulo olha isso e tá aí tá no meu bairro lá genópolis tá um canteiro de obras só um monte de coisa aí ele ficava nesse metrô com uma máquina xereta na época uma máquina fotográfica xereta aquelas que dão de aniversário não não é aquela xereta uma outra uma máquina porcariazinha de fotográfica não é profissional e ele ficava aquele pendurado e andando pelo metrô e ele conta o delegado que ele ficava esperando olhando as mulheres e via aquela que mais tava com a cabeça baixa tristinha e tudo mais e aí ele é nela e aí ele chega para você você é linda eu sou eu sou produtor fotográfico tipo da Avon sabe aquelas revistinhas de que não ela existe então ela é que é que é que são tipos de 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 marca tipo Natura isso aquilo que a gente porta agora Natura até tem umas lojas mas a Avon tem umas outras de lingerie que é só via um catálogo né sim você pede representante e ele é tão inteligente que ele percebe que aquela mulher via comprava coisas para aquele catálogo então ele saca que ele entrava no universo dela e para senhora a gente tá procurando você é a pessoa exata a gente tem que fotografar agora algumas ele marcar no dia seguinte mas é muitas assim você tem que fotografar agora que a gente leva lá que a equipe já tá todo esperando você a capa você vai ser a capa da próxima então a mulher que tá com certeza baixo astral é autoestima baixa isso aquilo blá 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 de repente se vê na capa da Avon da daquele do universo dela que todas as amigas vão ver entendeu então eu vou eu vou ser modelo e todas as minhas amigas ali do trabalho vão falar de mim é um momento ele sabe utilizar inclusive e as mulheres imagino para onde elas viajaram naquele momento todo mundo fala assim como que a pessoa não percebe porque a pessoa não vai ele não ia em uma uma tanto que uma outra mulher que depois você pode abandonar um passa fora nele falou sai daqui o idiota agora se você tá mais vulnerável é quadrado encaixando em quadrado ele vai buscar o quadrado às vezes acha um triângulo sai correndo mas ele vai querer o quadrado e aí ele pegava a moto que tinha aquele baú de motobanho e punha ela na moto ia com ela até o parque do estado ali entrando pela Anchieta ou pelo México pela Anchieta não satisfeito parque do estado é um parque fechado é um sendo um visito parque do estado é um de preservação de Mata Aruaí meu marido acho que é Mata Atlântica né Arua é Mata Atlântica ele que é engenheiro agora ele vai tá falando Beto é óbvio que é Mata Atlântica então ele ele tinha ele ele já sabia tão no no na grade ali o que tava quebrado ele levantava para passar gente como é que a pessoa não percebe é porque aquela máquina xereta não é profissional que a moto é uma porcaria e que ela tem que passar uma grade para tirar uma foto para vão não pode ser sim pode a pessoa não vai perceber isso é a pessoa não vai perceber isso tem pessoas que são casadas com com serial killers e não sabem que são assim você eles te enganam porque eles têm esse poder para não enganar todos mas algumas vai e ela entrava nessa mata e quando ele passava depois por um portal que chama de portal que eram algumas as árvores ele virava o maníaco do par ele virava um monstro e aí ali ele começava as serviços todas dele de humilhação como estava chamada de puta vagabunda batendo a mulher e ali a mulher vai com ele 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 tem essa dessa panc ele tira todo o cadastro coturno dela e dá em foca ela e como consegue chegar tão longe nesse ele matava asfixiada né as vítimas eram todas asfixiadas e aí ele ele se chama e como que encontram como é que chega começam a chegar nele porque um garoto que estava é e um pipa aquela coisa caiu ele foi lá e viu e encontrou esse corpo que tava em posição é é é sexual já a selma selma eu acho que a primeira eu me lembro os nomes tem branco nome mas essa foi a última vítima dele ele veio e chama a polícia aí eles encontram um um cemitério porque além dela encontram outros corpos vários outros e era tudo mesmo no lugar doze em total é ele ele é bem ele é bem tadband ele é um serial killer que leva as vítimas para o cemitério dele porque ele gostava de ficar vendo e ele ficava gostava de ficar pegando a pessoa que ia morrer e falava assim ó essa daqui não foi boazinha essa daqui não foi boazinha se você for boazinha você não vai terminar igual a elas ele gostava de fazer uma um turguiado um turguiado para a próxima vítima onde estava cada mulher é mas você não vai ele não vai te matar não que ele tem uma ele tem para ele tem um olhar muito especial não sei se ele mudou na cadeia agora ele gosta de menininhos magrinhos pode ser de repente você dá uma engordada aí e aí você tinha uma coisa interessante você tinha a na delegacia desaparecidos e existiam essas mulheres desaparecidas estavam desaparecidos o maníaco do parque chega pegar o cheque de uma delas e escrever e comprar umas umas coisas de patins só que o cara pega e pede o telefone atrás e ele dá o telefone dela o telefone dele a rg sabe é que vocês não sabem o que é cheque cheque antigamente você tinha que pôr atrás o seu rg isso eu não sei porquê se era sem pf já tá na frente você já posta o telefone e o rg muitas vezes pediram e era natural você já fazia isso já virava o cheque colocar uma coisa que exigiu e ele acabou dando e esse acho que a selma se não for a selma peço desculpas mas essa vítima que já estava desaparecida bate esse cheque a família avisa a polícia chama ele vai até a delegacia desaparecidos e ele fala que aquela mulher que ele passou o cheque pela qual era namorada dele e que ele também estava preocupado com ela e ele passa como namorado da 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 desaparecida maluco e ele tinha matado assim nada né porque ele achou esse cheque então ele tinha que justificar porque que tinha esse cheque da selma ou se não fosse uma então isso na delegacia desaparecidos eles já identificam uma das vítimas aparecidas como essa e para mas o namorado ela veio aqui e eles pegam é e uma das vítimas que ficou viva tinha feito um desenho retrato falado muito parecido com ele e eles vão com esse retrato falado até a empresa onde esse cara trabalhava porque eles tinham os dados ali na delegacia desaparecidos porque ele teve que dar endereço tempo tá não sei o que lá quando eles chegam na empresa de motoboy o cara tinha caído fora tinha ido embora e o dono ele tinha ele tinha deixado uma carta pedindo desculpa tá obrigado toda ajuda mas preciso sair eu acho que era de Pernambuco e aí ele vai para a esse delegado vai até aí já o delegado dá homicídios que são áreas diferentes tudo da HPP que é divisão de proteção a pessoa de DH divisão de homicídios de proteção a pessoa dentro do DH PP de São Paulo você tem homicídios desaparecidos de crás tem várias delegacias de proteção a pessoa então você sai do desaparecidos e vai para homicídio então na de homicídios que é um delegado muito gente boa óbvio que eu não vou lembrar o nome dele mas excelente delegado desse tamanho cara é porreta acho que ele se aposentou já e ele vai até lá nesse nessa empresa de bantoboy mostra fala usando desse cara tal e aí ele fala uma coisa que tem a foto dele como é que ele já tinha uma foto dele agora eu não tô lembrando e o cara fala assim aí ele mostra a ele confirmei ele aí ele consegue uma foto dele dele mostra para mulher ela fala aí ele então eles ligam que aquele cara e aí das mulheres que falaram foram estupradas no parque do estado não as mortas as mortas não falam que tinha ligação com a uma delas que tava desaparecida que tava morta que era o cheque que é o cara que vai lá então você fala não tô pra então esse cara que dá daqui das vivas tem a ver com esse cara aqui das mortas e tem até uma uma vítima que uma prima ela liga para primeir para sair com cara assim assim e aí ele e ela falou olha ele e ela sabe o tipo de cara que a prima gostava ele quando mostra falta para esse tipo de cara que ela gosta que ele era saradinho tal ele hoje ele tá 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 bem ruim mas ele não era mas ele tinha um corpo que era ele era patinador tal né e tem uma outra mulher que aparece falando esse cara me procurou que deu o telefone dele porque ele me achou no metrô no dia seguinte ele não apareceu ele ou ela não apareceu e ela ficou aí ela reconheceu ele pelo começou a dar mídia tudo mais que imagina se encontra um cemitério de mulheres que estavam desaparecidas mortas isso tomou uma mídia absurda no Brasil não é porque você tinha a veja toda sexta-feira chegando às quintas é jornal nacional você não tinha se já tinha internet mas não era tão forte assim de 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 eu pegava ainda ainda era importante era um jornal teve uma vítima foi época de copa do mundo né teve uma vítima que a família tava esperando ela para ver o jogo e tal e ela não chegou não lembro não sei pode ser muitas acho que ele foi preso por 12 mulheres que ele confessa e ele foge e a polícia prende ele lá no Rio Grande do Sul aí quando ele volta ali ele acaba sumindo ele tem o prazer do psicopata será o que ele começa a mostrar os detalhes inclusive a primeira vítima que eu acho que é a Selma é a Selma eu acho que essa é a primeira vítima não é essa mulher que dá ali é eu confundo nomes mas é a primeira vez o avô a Selma aquela primeira vítima Selma agora realmente eu me perdi mas tem essa a primeira vítima ninguém achava e aí ele leva e mostra tá aqui daí eles tiram e então tá toda a ossada dela ali nós uma coisa que é interessante quando ele tá sendo preso lá no Rio Grande do Sul tem um homem vendo pela televisão e fala assim aí eu quero ser maior que ele aí ele começa a matar casais na praia do cassino tanto que ele é um maníaco do cassino e aí ele queria sair numa capa da veja igual maníaco do parque ele até conseguiu ele saiu ele na veja e o com o enfermeiro da morte do Rio de Janeiro que matou umas 100 pessoas não sei acho que menos mas para transplante de órgãos e e para funerária ganhar dinheiro então a ele saiu só que esse maníaco do cassino só existe em função do maníaco do parque tanto maníaco do parque é preso 98 esse maníaco do cassino é preso já em janeiro de 99 ele tava tá zanando ali o a praia do cassino no Rio de Janeiro matava casais Rio Grande do Sul ele matava mas ele não tinha ele matava casais porque era mais fácil pegar porque ali é uma praia eu não conheço mas pelo que eu pesquisei me explicar o promotor me explicou é uma praia gigantesca uma praia que existe no Brasil extensão e tudo mais liga várias cidades e você chega você vai de carro até o até o mar tá uma praia uma extensão muito grande então os casais usavam essa essa praia para transar então não é que ele queria casais é que era muito mais fácil pegar o casal e matar e roubar quem você tinha feito umeste escritório pra que ela NATO me lembre de embalagem você tem o primeiro lugar que você quer que você seja ele me amizou seu suaLR e você pode ter uma outra trotzdem é uma praia gigante e isso aí você deve se sentir mais você vai de carro como você vai de carro com você deve te dizer em sure que você quer que você acompanhasse temos como uma montagem do carroADO se 123.